Mantenha o nosso espírito esportivo, social e... Nós vamos repetir o time, o time foi razoavelmente bem, como eu tinha já falado para vocês, ao término do último jogo, acho que o time subiu um pouco de produção, pelo menos consertamos naquele jogo o sistema defensivo, não tomamos gols, isso é importante também para um time que vinha tomando dois gols, 2,2 de média por partida, acho que foi boa a atuação do sistema defensivo, acho que a gente precisa melhorar mais na parte ofensiva, e criamos algumas situações de gols naquele jogo, mas precisamos criar mais, Então, nada melhor do que deixar esse time que iniciou o jogo, para ver se ele vai ganhando aí uma formatação melhor, uma solidificação maior, e já temos uma base para colocar aí nos próximos jogos, e as arestas que forem aparecendo, nós vamos procurar aparando com contratações, já vê o André aí, vamos ver, tem outras contratações para chegarem, né? Então, o trabalho é esse. Tchau, tchau, tchau.